Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e galera, Street Fighter 6, já estou com o jogo versão completa, agradecer a Capcom por ter mandado o jogo e eu vou fazer aqui o início do jogo, mostrar, eu não joguei a beta que teve, não joguei nada disso, tá? Não joguei Street Fighter 6 ainda, é a primeira vez que eu vou pegar jogo de luta, um dos mais famosos de todos os tempos, todo mundo elogiando muito, vamos ver, eu parei nessa tela que vocês estão vendo, porque é a tela inicial, você aceita aqueles acordos de sei lá o que que tem sempre em jogo, e já começa isso aí, nessa luta aqui, tá? Do Luke e do Ryu, vamos ver o que vai acontecer, deve ser algum tipo de tutorial, vamos ver. Ah não, é uma cutscene. Bem-vindo ao mundo do Street Fighter. Bem-vindo ao mundo do Street Fighter. Bem-vindo ao mundo do Street Fighter. Eu quero repetir para o seu próximo desafio, ou apenas passar por sua jornada. Assim, bem, bem cringe, né, essa cutscene aí. Essa cutscene aí. Uns bonecão, né? Uns bonecão, né? Bem-vindo ao mundo do Street Fighter. Bem-vindo ao mundo do Street Fighter. Sempre tem alguém novo pra mim e muito pra fazer. Uau! E se você quiser uma luta, expecteir alguns matchs. Muitaîns com amigos. A gente vai adorar proandy e fazer dominares. Ou aproveita com a festividade. É porque tem agora esse negócio de faça seu personagem, né? No Street. Ok, meu caro, porrada. É tipo um canal de TV, isso. Tá bom, a gente tem o World Tour, a gente tem o meio que não tem nada. Fighting Ground. O que é Fighting Ground? Testa a força e vários modos de jogo. Ah, isso é o... Normalmente tem o World Tour que é o... Você cria aí o seu personagem. Cara, eu acho que eu vou fazer dois vídeos do Street Fighter. Um é esse World Tour, que é tipo modo história, digamos assim. E o outro aqui... Aqui no meio o quê? Ah tá, isso aqui é o modo online. Então não, não quero online não. Eu quero Fighting Ground então, vamos lá. Que é porradaria. Que é isso que eu quero ver. Esse é o NG2 básico, eu já aprendi o que eu preciso pra lutar. Já joguei Street Fighter, apesar de não saber muito. Estilo clássico, moderno. Não, eu gosto do clássico. Levantar pra se acostumar com ele, mas o clássico faz várias opções. Vamos andar. Ok, pra frente e pra trás, beleza. E com esse look aqui, né? Ok. Impulso é a dash, né? Dois... Temos a dash. Tem dash cancel? Isso aí. Pular, mole. Caraca, pula alto pra cacete o boneco. Ataque normais, botão de suco chute. Ok. Caraca, mas pula alto, hein? Beleza. Ataque médio. Tem uns três, ataque médio, fraco forte, né? Olha o botadão do look. Pela uns golpes, hein? Pra baixo. Pra agachar, ok. Olha, esse aqui é um Horyugen. Ataque aéreos. Olha o pesadão. Putz, aí. O impacto no boneco tá foda, hein? Curti. Bloqueio. Bloqueio pra trás, né? Defesa. Bloqueio. Bloqueio em pé. Bloqueio agachado, ok. Tá. Beleza. Bloqueio agachado, ok. Tá. Defesa da caída, ok. Arremesso. Agarrar um negócio histórico no Street Fighter também, né? Tentei, não saiu. Muito bem. Tá, blá, blá, blá. Gol especiais. O que o look tem? O look tem uma Duggen. Maneiro, hein? Caraca, os efeitos estão irados. Como é que é esse aqui? Ah, tem o Hori. Tem o Hori Ugi. Rising Uppercut. Superar. O que é isso? Barra de superar na parte inferior, ok. É o especial. Superar de nível. Tá. O que que eu faço? É duas vezes. Superar de nível 2. Agora pra trás. Caraca, tá maneiríssimo, hein? Maneiríssimo. Superar de nível 3. Esse é com chute. Ah, eu dei com um soco. Ô idiota. Ah, deixa eu só ver se eu... Tem 10 de cancel? Não tem. É. Pô, e os especials estão ficando... Tá mais cinematográfico especial, hein? Curtinho. Enche, tá? Barra de drive. 6 barras. Indica o nível de concentração do lutador. Tá bom, vamos usar. O que que é isso? R1 e R2 ao mesmo tempo? Caraca, maneiro. Acho que é uma barra de drive isso. Tá bom. Vou gerar o bloqueio quando tá encurralado. Ah, quando tá no canto, tá. Drive Parry. Tá. Legal. Bastante profundidade, tá? Eu não devo usar nada disso. O meu negócio é ser porradaria, porque eu só gosto de brincar no Street Fighter. Ah, tá. E quando o cara faz perdão, você pode agarrar. Tá bom. Tá bom. Ah tá, eu tinha que acertar o tempo. Beleza. Você pode usar um em cima do outro. Quem usa depois tá na vantagem. Caramba, ele tem uma complexidade bem grande. Tem mais coisa ainda, olha isso. Ah, depois tá, se você gastar tudo você perde, ok. Deixa bolado se o cara não tem nenhuma barra ali, tá. Regra do combate, ué. Acabou a vida, dead. Ok. Tá dando aí todas as orientações do negócio. Muitas regras novas do Street Fighter 6, hein. Beleza. Vamo lá, vamo testar. Não saiu. É, tá no Super Easy esse aqui, né. Modo... Caraca, mandou aí. Ó, esse maluco tá inchado, hein. Caramba. Boa luta. Eu nem vi com o voador dele. Se você quiser chegar no ponto... Tá, ok. Não, 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 não. Acabou, 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 acabou. Vambora. Quero porrada. Aí. A Cage. É o que o Brasil quer. Tô, olha. Esses são os personagens que nós temos. Ken, Shulie, Zangief. Dalsin, Guile, Blanca. Honda, Ryu. É, os personagens clássicos da maioria, né. A Júri, Itaqui. Esse aqui eu não tô ligado com esse JP. DJ. Ó, os bonecos tão maneiros pra cacete, hein. A Kami. Putz, eu adorava a Kami, cara. Mas é, Lily, Marissa, Kim, vai ter esses personagens que vocês não conheço. O Luke, e o Luke é o novo. Eu vou de Ryu. Que é o boneco que eu... Que eu mais estou acostumado. Aí é a historinha bem básica de como são os arqueiros do Street Fighter. Putz, lá em inglês. Eu botaria em japonês se você citar. O grande amigo rival, Guile, Shulie. Eu chamo de Guile, né. Eu sei que é guy. Várias vezes e tal. Ó, Bison. Akuma. Tá. Eu vou continuar a procurar por aqueles mais fortes do que eu. Russia. Veio contra o Zangief. Putz, o Graf tá aí. Os bonecos... Os bonecos tão muito maneiro, mano. Que que é isso? Ai, tá irado, hein. Calma aí. De show. Cara, eu achei o Hadouken muito lento. Caraca, você sente as porradas benzão, mano. Ah, o baixo e médio dele... Bom, deu uma surra aqui no amigo, né. Cara, mas eu apertei o médio e ele... Ele dá o Hadouken. Pera aí. Ah, o meu... Não, ficou esse controle moderno. Eu queria esse controle moderno. Ué, eu jurava que eu tinha selecionado o... Ah, vai. Vamos jogar nesse aqui mesmo. Que aí, é muito roubado isso. Que aí, ó. Eu tô apertando o médio e ele tá dando a droga infinita. Ainda sai mais rápido do que... Nossa. Cara, tá maneiro demais, hein. Caramba. Vamos tentar passar rapidinho aqui. Eu não queria esse controle moderno não, mas... Paciência. Vamos jogar desse jeito mesmo. Oblanca. Let us begin. Let us begin. Calma. Ah, o dele é counter. Não sei os combos, não sei nada, tá. Eu tô fazendo aqui na... Ó, a fase do Brasil, maneiro. Um clássico, né. As porrada, você sente elas fortes e tal. Baneiro. Sai, me morde não, rapá. Me agarrou esse puto. Você morreu. Eita, tomei. Hum, deu cá até na hora. Tipo... Cara, muito maneiro, hein. É que assim, é... Tá um pouco mais simplificado esse modo moderno, mas talvez facilite realmente pra jogadores novos. Tipo, eu, por exemplo, não jogo Street Fighter a... Assim, né. Tipo... Sério, há muito tempo. Tô muito mais no Mortal Kombat, né. Caminhão. Ah, fase bônus do caminhão. Que legal. Ah, acabei de ver que esse... Ele não tem... Esse modo normal, você só usa quatro botões. Destrói. Destrói. Tem que usar esse modo moderno. Eu jurava que eu tinha colocado o modo normal. Não sei... Bom... Mas é... É muito menos profundo. Mas assim, eu acredito que pra galera que nunca jogou, isso aqui vai ajudar pra caramba. Porque são quatro botões só, pelo que eu tô vendo aqui, né. É esse... Calma aí, cara. E sempre tem, né. Essa banda e o Adugin. Desde Street Fighter 4 tem isso. É, pelo menos é quando eu... Eu acho que quatro foi o que eu joguei mal, porque assim, eu tô meio longe de Street Fighter faz um tempo, mas... Eita. Rapaz, mandou Your Soul. Isso foi especial, mano. Tira muita vida. Cara, mas isso aqui é muito roubado. Com o botão, você tá Adugin nessa velocidade, é bizarro. Ai, tomei. Nossa. Então toma. Ah não. Tá bom, vamo lá. Corou com a bengalinha e com o braço inchado também, tá? Ó a Jveia pulando. É. Pode me agarrar aí, cara. Tomei. Caraca, ele tem um counter de Adugin. Ah não, 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 mas... Me pegou. Vamo tentar de novo. JP, vitória. Quase que pisa na cara do amigo Kim. Vamo lá, continua. Não, não. Ele fica todo arrebentado. Caraca, aí, tá bem legal, né? Tá bem legal esse Street Fighter. Esse cara, ele tem muito counter pro meu Adugin, então eu tenho que aproximar mais. Eu posso ficar mais forte. Eu posso ficar mais forte. Tô dando muito errado o Hill falando em inglês, desculpa. Desculpa quem gosta, mas não é, não é pra mim não. Agora sim, espanquei. Riu ganha. Muito bom, próximo. Último é o... Esse é o Luke? Ó lá. Você deve ser o Ryu. Meu nome é Luke Saver. Mas o que você acha de lutarmos? Não tem um... É o Goku. Quer achar os caras mais fortes que ele. Jogou a coisa. Ok. Se der o normal, vamo lá. Deixe-nos começar. Deixe-nos começar. Bom, esse é o Luke. O Luke tem, né? Nossa! Não agarra não! Não! Pô, eu tentei dar o especial, não saiu. Tá me agarrando o tempo todo. Boa! Quase foi, hein? Você vê que a história do arcade é... Nada com qualquer coisa, né? Ah, vamo lutar! Ah, beleza! Pô, para de me agarrar, cara! Que cara chato! Caraca, maluco! O boneco já agarrou isso aí? Caramba, tomei, hein? Não é ruim! Caraca! Mas esse Luke tá de sacanagem comigo! O que é isso? Não, esses demônios. Não, cara. Caraca, mas tudo é garrão. Isso. Caraca, que ódio desse agarrão, mãe. Pega muito longe desse agarrão do Luke aí. Bom, ganhei. E aí? Que dureza. E o vazou, porque o Rio pica, que ele tira a foto. Foi isso? É, realmente, o modo arcade é o mais básico que poderia ser, tá? O modo arcade é um monte de nada. Nada. Thanks for playing. É só isso, ganhei um troféuzinho. Que isso? Ah, ganhei o Street Fighter Mega Edition. Ah, não. Isso aí é um artwork. Ah, é só umas artes. É, umas artes aí, ok. Rio de uma lavanderia de cuequinha. Parece um lixo. A câmera, a câmera, a câmera é muito, eu adoro a câmera. E a câmera, eu gosto de falar câmera. Foguei um monte de... Né? Bom, esse é o modo normal, né? A gente pode voltar e eu, o Battle Hub e o World Tour e eu vou fazer um outro vídeo com o World Tour, que é bem diferente. Tipo, modo história, né? É, vamos ver o que que eles fizeram aqui, né? Então é isso. Fala aí que vocês gostaram, galera. Vamos pegar o Street Fighter 6. Eu tô jogando, o jogo funcionou perfeito. Lembra, sempre importante isso. Mas a gente vai... Eu quero ver como é que tá esse World Tour, que é um modo novo deles. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau. Tchau.